Alô galera, hoje eu trouxe mais uma dica maravilhosa para você, para você que gosta de viajar, gosta de curtir e gosta de guardar os momentos mais importantes de sua viagem. Vou te mostrar como você filmar e fotografar, você e a galera. Vem comigo! Bem galera, hoje eu vou mostrar para vocês um modo fácil de você fazer suas imagens e suas fotos durante a viagem. Vou te apresentar a vocês o Mavic Pro. Esse é um drone que cabe na sua mão, muito fácil de lidar com ele. E para você carregar também, tem essa bolsinha aqui, que você carrega ele, o controle e as baterias. É muito fácil para você lidar com ele. Ele é só você abrir aqui, abriu as duas primeiras, abre essa de baixo, puxando, rodando ele, viu? Ele já forma esse lindo drone aqui. Aqui embaixo tem uma proteção, é sempre interessante, essa proteçãozinha que está aqui, ó, ó, essa proteção, ela não é bom você filmar com ela, nem tirar foto, porque ela embaça e as luzes pegam nela e dá um estranho, uma luz estranha. Você tira isso aqui e eu coloquei isso aqui, ó, para poder facilitar, para mim não esquecer de tirar esse lacrezinho. Porque se você ligar o seu drone com esse lacre aqui, na hora de que ele vai fazer reconhecimento, ele vai balançar. Então pode quebrar o gimbal. Então eu botei aqui que eu, todas as vezes que vou abrir essa fita aqui, me lembra. Eu tiro isso aqui e ele está pronto para viajar. Está pronto para poder subir com ele e tirar as fotos. Ele é muito fácil, aqui em cima a bateria perto do lado e você tira a bateria e põe a bateria sempre botando, apoiando uma mão e apertando com a outra, tá? É muito simples ele aqui. Aqui nós temos o rádio, olha o tamanho do rádio, olha o tamanho. Muito pequenininho, né? Você vai abrir aqui assim, ó, abre aqui e vai colocar o seu celular aqui onde vai mostrar a imagem do drone, né? Eu vou fazer algumas imagens e vou colocar aí no vídeo para você ver como você tirar a foto e como fazer ele te seguir, ok? Olha bem. Agora eu vou dar o comando para ele bater a foto. Aí eu aperto aqui, ó, nesse botão e vem o gesto. Vou apertar o gesto, aí vou dar ok. Aí eu vou fazer o gesto para ele me reconhecer. Ele reconhecer que eu estou aqui. Aí vamos aguardar para ver se ele reconhece. Vai de novo, acho que eu saí na tela. Ó, aí ele agora, ele reconheceu, né? Ele reconheceu. Eu vou pedir a ele para bater a foto. Eu vou pegar e fazer o gesto da foto. Para ele bater a foto, olha lá. Ele vai bater a foto. Ele batendo a foto. Tudo bem, você pode, junto com a sua turma, juntar todo mundo, né? E pedir para tirar a foto. É só eu fazer o gesto e todo mundo se colocar na posição. Olha a foto. Isso. Bem, voltando aqui, vocês viram que bacana? O que dá para fazer? É muito legal, né? Mas ele ainda tem uma vantagem. Se você estiver de carro, ele vem com um carregador. Um carregador para você botar no carro e carregar a sua bateria. É muito rápido. Você pode comprar o drone, só ele, mas o rádio, vem com uma bateria. Ou você pode comprar um kit que vem com três baterias e vem um carregador. Vem um carregador desse aqui, ó. Você pode botar mais baterias, até quatro baterias. Sendo que ele carrega uma de cada vez. É um carregador inteligente. Não vai carregar as quatro de vez, não. Vai sempre carregar um. E você vai ter essa condição de estar sempre com uma bateria. Uma bateria para poder tirar suas fotos e fazer suas filmagens. Ok? Bom, essa é a dica que eu queria dar para vocês. Aproveite e não se esqueça. Olhem o Mavic. Tem o outro tipo de drone. É muito legal. Mas eu recomendo esse Mavic aqui. Esse Mavic porque ele é muito bom. Muito estável. E as fotos ficam lindas com ele. Ok? Bem, se você gostou desse vídeo, dá um clique, compartilha. Se inscreva no nosso canal para receber novos vídeos. E daqui para frente eu vou fazer outros vídeos já com o Mavic DJI. Ok? Aí esperem que breve, breve teremos muitos vídeos aí com o Mavic. Ok? Até a próxima. Tchau!